Pessoal, voltamos aqui com o vídeo A segunda parte, né? Vocês viram o primeiro vídeo, né? A gente acaba falando fantasma É futebol Tá Sai! Tá Não! Tá Fuja! Agora eu tô com a bola Tá Tá Eu tô todo doido? Tá Sai! Tá Tá Pega a bola, cara Tá O meu trava Faz o gol, faz o gol, faz o gol Não, 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 não Tá 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 O meu tá bugado, gente Ele para do nada Tá Tá Vai, pega Tá Tá É doido, pega a bola Tá O meu tá bugando Vocês tão vendo Chega, tá travando Do nada, fica lá no meio Olha aí Pega essa bola aí Eu não ia colocar esse negócio no meio Sendo que eu posso perder Tá Eita, caralho Que já vai acabar Vai, vai Tá É doido O meu tá doido Que diabo ele vai pra aí Oxi Parou do nada Tá Tá Não Toda vez eu vou pra aí Tá Ó, me derrou Ganhou 2x0 Mãe, eu sou mãe do futebol E ainda ganho em jogos Vamos Não Não, esse daí já foi Lá lá Vamos Tá, tá É da boa Legalzão Mas o meu trava Do nada Não tem nem graça Corrido Não O cara me pega Errou Caraca Carme Toma Não 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 Sai Caraca Não, não dá não Com esse verde bugando Então tu quer ser outro? Não, não Então Quer ser outro? Quero Tá Vamos trocar Tá bugando Tá dando azar Coloca o azul Então no meu O azul aqui Esse azul já Já com o azul é cagado Opa Vai ser vermelho Tá com a flor Pode jogar com ele Tá esperei, mãe Com esse daqui Tem que fugir Ai não Eu perdi Oxi Bora de novo Que eu nem sabia O que Tu morreu Morri Não Ganhei Pausa o vídeo Espere aí Dá pra pausar Ó E aí Ele vai pausar